Vou só apresentar uma questão de ordem para a análise de vocês. Como eu disse e alertei no começo, dos riscos de se ouvir a doutora Nise como convidada e não como testemunha. Ela já afirmou aqui que mal falava com o presidente da República, nunca esteve com ele sozinho. Em junho de 2020 foi publicado um vídeo onde ela anuncia publicamente as seguintes palavras. Mandei mensagem para ele, ele não precisava me sondar, sondar para ser ministro. Ele me conhece e a gente se fala o tempo todo. Então a questão de ordem, objetivamente, senhor presidente, é pela suspensão ou encerramento da sessão para que ela seja reconvocada como testemunha, como deve ser. Vamos colocar em votação. Eu acordo, eu gosto do seu pedido. Vamos colocar em votação. Vamos colocar em votação. Só um minutinho. Eu só quero fazer uma pergunta. Só um minutinho. Só um minutinho, senhor Rogério. Senador, Rogério, eu não vou passar o dia aqui, e ninguém vai passar o dia aqui, para que a gente fique ouvindo a doutora Nisse dizer que aleatoriamente as pessoas possam se vacinar. Veja bem, eu não vou fazer propaganda enganosa para a população brasileira. Eu tenho responsabilidade aqui, e a responsabilidade é grande. Eu vou fazer uma pergunta. Senhor presidente, só um minutinho. Eu vou já lhe dar a palavra, senador Marco Rogério. Eu me dou a palavra em um minuto. Só uma pergunta. Eu vou... O Rogério não está com a palavra, não. Não, só um minutinho. A senhora teve... Está com a palavra ao relator. Só um minutinho, senador Renan. Por favor. A senhora teve alguma reunião no Ministério da Saúde, junto com seus irmãos e o ministro? Não, eles foram me buscar, porque eu estava lá conversando com o secretário... Eles moram em Brasília? Eles vieram me acompanhar, porque eu tinha problema de joelho na ocasião. Eu vou pedir para as empresas aéreas. Ela não está conseguindo concluir um raciocínio. Eu queria pedir aos senhores, assim, com todo respeito, eu sou... Vocês sabem do lado que eu estou. Mas, assim, quem está acompanhando, o que a gente percebe é que existe uma ansiedade muito grande pelas respostas da depoente aqui, da convidada. Eu peço só a vocês, assim, que a gente tenha um grau de tranquilidade... Não, senadora Leira, tudo bem. Porque existe uma ansiedade muito grande... Leira, você chegou agora. Você chegou agora. Você chegou agora. Não, eu não cheguei agora, não. Eu estou acompanhando, presidente, dentro do meu gabinete, desde o primeiro momento. Ah, não sei no gabinete. Mas eu estava lá, eu estava lá assistindo, sentindo a impressão, presidente. Desculpa. Nós estamos gelando aqui com toda a educação, com todo o respeito, com todo o carinho. Ela não está sendo interrompida. Não, não, é porque ela não está respondendo. Então, vamos encerrar. Senhor presidente, é esse o problema. Vamos encerrar. Senhor presidente, uma feia que passa a votação. Vamos encerrar. Encerremos. Senhor questione de ordem do senador Alessandro. Muito ruim. Senhor presidente. Presidente, existe o questione de ordem do senador Alessandro. Senhor presidente, você não precisaria a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente. Presidente, melhor, melhor, passamos. Lógico.